7, 8 ou 8, 9? 8, 9. 8, 9. Aí, 191, 192, 173. Vamos lá, pessoal. Vamos começar o dia fazendo a nossa oração. Pedido a Deus muita proteção. Agradecendo a Ele por mais um dia. Que Ele continue nos dando a sua paz. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, seja na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. não nos deixeis cair de tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma sexta-feira e um final de semana abençoada aí pra todo mundo, tá? Obrigado. Vamos lá. Eu combinei com vocês que hoje eu ia dar uma olhada na atividade. que eu passei, que eu pedi pra vocês fazerem uma redação sobre o tema, né? Daquela imagem. Eu também falei que não precisava me entregar. Era só deixar no carelo. Eu ia olhar e eu ia dar o vídeo. Sim ou não? Sim ou não? E aí É isso aí, é briga? E as minhas já tinham me mostrado, não foi, Armin? Sim. Hoje são 26, né? Tá. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Mara. Não se confunde. Como vai estar a seis horas no mês, não vou virar o dia. Calma, meu amor. Como observaçãozinha, em redação... Presta atenção. Em redação, olha pra mim, em redação não se coloca nessas questões religiosas, crenças, essas coisas, senão você... Se for pra um concurso, você acaba perdendo o ponto. Pergunta depois da Tia Camila. Tá, só não, só ter observação, só observar que nessas coisas acaba perdendo o ponto mesmo, tá? Tô falando por mal, não. É só uma observação, tá? Tô falando por mal, não. Eita. Eita. Que isso, gente? Eita, bebês. O que é seu, Alexandra? Eu sou você que tá com saudade de mim, né? Não, não tô não, João. Fica quieto. E eu, hein? Ele tá de mim, não de você. Não é, não, tio? Ele tá com saudade de mim. Eu nem fui presencial ainda, mas ele tá com saudade de mim. A oficina tá com saudade. Vamos, Alexandre. A redação era com as suas palavras. Você copiou de algum lugar e não tem nada a ver com o tema da foto que eu mandei fazer. Pessoa, como é que eu vou te mostrar, seu Tom Rani? Bota aí, pra mostrar sua fuça, você mostra toda hora. Que isso, professor? Tô errado? Não, não, meu amor. Eu só fiz uma observação pra você se atentar a esse fato. Cadê mais? Ninguém fez? Maria Eduarda não fez? Eu não tava pensando de nota, cara. Por que a gente não fez? Mais ninguém fez? Fala, João. Mostra aí. Já tô mostrando. Peraí, figuraço. O que eu fiz? Já ia desativar seu som, hein, olha? O que é isso, professor? Você continuou de onde você parou, João? Você parou no mesmo lugar que você tinha me mostrado antes. É, mas eu não conseguia ter mais criatividade. Naquele dia você parou, já tinha escrito e não fez mais nada, né? Não tive mais criatividade, professor. Tive mais criatividade. Ó, criatividade, isso aqui, ó. Criatividade. Nome. Que isso, professor? Não sei se estou agressivo. Criatividade rapidinho. Agora, deixa eu apresentar a tela, então. Então, cinco alunos. Parabéns. Eu não fiz porque eu senti. Para, deixa eu ganhar na aula. Meu, hein? Vamos lá, vamos corrigir a atividade de homem, pessoal. Eu fiz a verdade na aula. Vou tirar a fuça de João Pedro aqui, que já tá me deixando nervoso. Tá vendo? Sim. Não, eu tô dizendo porque ela não foi bem no teste de geometria, principalmente. Ela precisava, se ela fizesse, ajudar ela. Você tirou nada boa no teste, mas acrescentei o ponto do mesmo jeito. Pessoal, a página é 188. Não é essa aqui? Exatamente. 188, 189. Eu já falei. Por uma maneira, você é meu livro. Olha o golpe. Vamos lá. Preenchendo aí nosso quadro. Metro. Unidade de medida de comprimento é um metro. E o símbolo é um M. Qual grandeza que tem um quilograma como unidade de medida? Massa. Massa. Tempo, nome, símbolo. O símbolo é S. S minúsculo, né? Exatamente. Corrente elétrica é U. Ampere. Ampere. Ampara o quê? Ampere. Hã? Tem assento no ân? Tem, né? Não, no ân, não. No pere. Claro. No pere que tem. O assento é no pé? Não, pessoal. O assento é ao contrário. É o quê? O assento é ao contrário. É crase, não é? Não, não é isso. Às vezes, se você for para a direita, é para a esquerda. É crase. Isso, sim. É porque não é daqui, né? Temperatura termodinâmica é o Kelvin. O símbolo é o? K. K maiúsculo. É o famoso. K maiúsculo. Exatamente. A quantidade de matéria é que o nome é o mol, não é isso? Mol. É, aham. Quantidade de matéria. Mol. O símbolo é mol mesmo. Minúcio. Intensidade luminosa. Mandela. 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 Gente, isso aqui, calma aí. É C maiúsculo. O ampere também é com A maiúsculo, não é? Foi quase bom. Se continuar assim... Se continuar, vai ser mesmo, né? Vamos lá. Posso descer? Pode. Escrevo aqui, não quero. A partir de alguma das unidades bases, surgem as derivadas. Algumas unidades derivadas, se grandeza de superfície, metro quadrado, símbolo... M². M elevado a 2. Volume, metro cúbico, símbolo... M elevado a 3. Estou fazendo propaganda aqui, hein? M elevado a 3. Velocidade, metro por segundo. M barra S. M barra S. Aceleração, metro por segundo ao quadrado, M barra S ao quadrado. M elevado a 3. Vocês vão aprendendo a física do que... Se liga o microfone aí, eu ganho aí. É Sintia. Tá sempre com o microfone ligado e não tava dando eco, agora começou? É Sintia. Eu não, Fessô. É não, é... É Sintia. Eu não. Ah, é Sintia. É Sintia. Esse pessoal aprensal me ama, né? Eu estou te aprendendo, né? João, como é que é? Não perdeu o custódio. Em qualquer tipo de atividade, como o Linha pensava falar ou caminhar, nosso corpo usa energia. Para medir esse gasto de energia, podemos usar as unidades de medida de... Caloria. Caloria. O símbolo é o cal. Caloria. Jaule tem um L só. Por que eu botei dois L? Eu sou o Homer. KJ. Esse quilojaule apresentado no livro tem um J maiúsculo, sim? Quilojaule. O que é isso? Jaule, né? J minúsculo, não vê lá para mim? Parece gão. Esse J está maiúsculo ou minúsculo? Acho que é maiúsculo. Está maiúsculo, professor, maiúsculo. No quilojaule, é assim mesmo? Não. Aí aqui é normal, né? É. Quilocaloria. Quilocaloria. 10 calorias equivale a... Não sei. É 41,84 J, é isso? É 4,184. Uma caloria é 4,184. Então, 10 calorias, 41,84. Certo? Está vivo? Certo? 1 quilojaule. 1 quilojaule. 1 quilocaloria. Aí eu tenho que multiplicar. É a mesma coisa. 4,184. É 40 quilojaule já. Seriam 4.184 J, não é isso? E 41, blá, 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 são mil calorias, né? Mil calorias. Mil calorias. Mil calorias. como que faz esse negócio aí. Fala. Não entendi como que faz esse negócio aí. Tipo, sei lá, um... Olha só, tem a tabela dizendo que uma caloria equivale a 4,184 joules. Essa é a correspondência. Uma unidade na outra, entendeu? Então, aqui você usa isso como base. Então, se eu multiplicar 10 calorias eu vou ter 10 vezes esse valor no joule. Então, eu ando com a vírgula. É 41,84. Entendeu? Entendi. Uma quilocaloria são mil calorias. O que equivale a 4,184 joules. Quando eu transformar em quilojoules eu ando em três casas também. Então, vai ficar 4,184 quilojoules. Agora eu paro de entender. Isso aqui não tem nada a ver com quilograma. Então, aqui a gente já está falando de 4,184 joules. É a mesma coisa que mil calorias. Entendeu? Entendi. Porque a vírgula andou três casas para a direita. Então, tem que acrescentar três casas na caloria também. Ok, ok. Entendi tudo. Toma a conta da sua vida. Vamos embora. Vamos lá. No Brasil e na maioria dos países a escala usada para expressar temperaturas é a Celsius. Além dela, existem outras escalas como a Fahrenheit e a Kelvin. Para converter medidas em graus Fahrenheit e Kelvin para as medidas em graus Celsius podemos usar as seguintes formas. Nessa aqui nós acrescentamos o número 22. E nessa aqui o número 273. 100 graus Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. que a... O quê? Vamos aí. Essa é a Kelvin mesmo? Tá. Por que do lado tem outra Kelvin então? Ah tá. Aí a gente já converte aqui. Descai no mesmo. 212. Beleza? 40 graus equivale a quantos Fahrenheit? Aí tem que jogar na fórmula, né? 40 vezes 9, 360 dividido por 5 72 mais 32 108 94 Quanto? 94 94? 80 Celsius vai entrar aqui o 40, certo? Aí o 9 vai passar multiplicando. 9 vezes 4 36 360 360 vai dividir por 5 Quanto é 360 dividido por 5, né? 72? 32? 360 dividido por 5 é 72. 72. Ah, eu errei aqui. 72 mais 32 dá 104. É isso? É isso? E o 0 é a mesma coisa que o 32 Fahrenheit. 32 32 32 Você vai botar 0 aqui aí vai fazer vezes 9 vai dar 0 aí vai dividir por 5 vai dar 0 aí depois só vai somar com 32 aí vai dar 32 25 Celsius vamos lá em Kelvin é só botar mais 273 dá quanto? É mais, pô 25 mais 273 É 2, 7, 3 mais 25 Eu pedi-se falando menos Tem que transformar o Fahrenheit em Celsius e botar mais 100, né? Inferno 100 menos 32 68 68 68 vezes 5 Não é isso? Vou ter que botar aqui em 100 Não, cara tá dentro do parêntese Aqui eu vou botar o 100 aqui 100 menos 32 68 Aí 68 vezes 5 340 340 dividido por 9 não dá exato Vê aí Dá em Fahrenheit para Celsius Dá 37,777 37,777 Depois eu só vou botar mais 273 para chamar em Kelvin Calma, amor 100 menos 32 Aí vezes 5 Aí dividido por 9 Essa é a temperatura em Tem o Papai Noel ali 37,8 Celsius Que eu vou botar mais 273 para chamar de Kelvin Toma da 310,8 Não, cara Você tá transformando em Celsius Você tá transformando em Celsius o Fahrenheit O Fahrenheit é o original No Paraguai, mas é O Fahrenheit é o original 100 Aí eu transformei em Celsius para depois botar mais 273 Para 310,8 Tá assim Bota em cima E vai do lado do outro Hã? Não sabe Não, é o zero É o 273 É O que eu fiz? Ah, tá Sim, claro É a mesma coisa que o zero Celsius É Que é o 273 do Kelvin 3 quilos? 500 quilos A temperatura de solidificação é quando congela é 32 graus E a temperatura de ebulição é quando a água ferve é 212 Carolina Herrera Carolina Herrera 212 Sobe ali Não tem mais idade de estar subindo em lugar nenhum não, cara Agora tá na minha idade de pagar os outros pra subir pra mim Eu não subo mais de nada É Que loucura Acabou? Pode, Tiago Pode? Pode passar? Pode passar? A temperatura mais baixa possível é Zero K Que é o conhecido como zero absoluto Os seres humanos Vem pra escola perturbar Mas vamos lá Podemos passar? Não Não? Que legal O limpador de para-brisa aqui Tá subindo Tá subindo nos meus olhos Não fica assim Que negócio é subindo? Esse Zero K Zero K Aí, você dança? Dancinha? Pode passar Pode passar Pode passar Olha o que você fez Acordou ele Sua irresponsável Classificador dos ângulos em agudo, reto, raso, obtuso Isso aqui tudo tá na prova, tá? AOB Acha AOB aí AOB Agudo, reto, raso, obtuso AOB Procura AOB na figura pelo amor de Deus Agudo Gente, é uma vez Isso aqui, gente Ó Tá ligada? B O 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 155 Faz pra mim 155 Menos 65 Dá 90 O ângulo é reto Ó Ó Daqui até aqui, ó É esse ângulo aqui, ó Ele vai do 65, tá vendo? Do 65 até o 155 aqui, ó São 90 graus É É O G Esse é agudo O O O F Cadê o B? Obtuso Isso é Obtusão, né? Eu ia escrever Obtusão, cara? Beleza de criança Eu sou até muita gente presencial hoje Tem 700 mil pessoas As irmãs soninhas, duas dormindo As tartarugas Se eu fosse aí hoje Ia ter um monte de gente Parece que o pessoal é meu fã Vamos lá Passando Usando o transferidor Messa cada um dos ângulos indicados Vamos lá Elfame, please Quanto mede o ângulo C? 65 Confiar em Isabela, tá? Meu transferidor sumiu, professor Ângulo D 320 320? Eu acho que é mais, né, não? Veste o transferidor aí 340 340 Você mediu? Tem transferidor aí? 340 mesmo É daquele inteiro? É Merolhou Merolhou Tá te ensinaria aí, Mariana Traz isso Português é te ensinado Medi no quadro Tio O Miguel tá pedindo pra se aceitar ele Não é? Também é Me sinto estranho O que que eu não enxergo, né? 65 Certinho primeiro Aí o B Eu não falei nada Falou Para de me julgar Falou Para de me julgar Davi Eu falei Que eu não confio Davi Vamos lá 320 Calma Tio O Miguel tá pedindo pra seitar ele na aula Perfeito Se não responder a chamada Vai levar falta, hein, Miguel Eu, hein Dorme mais que a cama, pô Vem pra época Vem pra época Eu vou levantar Tá melhor assim, né? Que é mais melhor de bom, né? 45 Ai, quase Eu te vou levantar Deixa ele aqui, caso eu precise Daqui a pouco eu te devolvo Vamos lá Escreva as medidas em ordem decrescente Ou seja, da maior para a menor Peraí, pessoal Peraí, pessoal Eu vou te ensinar Peraí, pessoal Peraí, pessoal Não sabe Pronto Pronto, pessoal Peraí Peraí Terminaram essa? Posso descer? Também Vai jogar Vai jogar Ticlo lá Ticlo lá O que? Que bagulho? Aqui não tem bagulho, não Ah, qual é? Deixa noel, mano Tem dois pontinhos Não, assim não tem Não tem um pontinho Não tem um pontinho Não tem um pontinho Não tem um pontinho Não, assim eu tô com um olho Não tem um pontinho Noel agora não atrapalha mais Vamos lá, então Olha só Primeira medida já Pessoal, por favor Vamos A primeira medida já tá em grau Meu amor Meu amor Calma Não tô botando em ordem ainda Eu tô escrevendo as medidas Calma A segunda medida Calma 1.360 segundos Eu dividi Deu 22 Certo? Minutos Calma 22 minutos E quantos segundos? Aí eu vou fazer 22 Vezes 60 Sobra 40, né? Segundos lá nesse Sobram 40 segundos Esse é o segundo Aí o terceiro Dá 1.036 minutos, né? Dividido por 60 17 graus Aí 17 graus 1.020 Sobram 16 Correto? O quarto já está certo O quarto 4 graus Quase que não sai 9 minutos E 32 segundos E o último é 1.75 Minutos Minutos Dividido por 60 Dá 2 2 Correta 120 Né? Pra 175 Falta 55 É isso? 120 Pra 175 Beleza Vamos escrever Eu vou botar só É a ordem Decrescente, né? Então decrescente É do maior Para o menor O maior qual é? É o terceiro O maior é o terceiro Eu vou escrever Do jeito que está aqui O terceiro é 1.036 É maior Aí o próximo Que é o menor 1.036 É o menor 1.360 Está em segundos 1.036 Está em minutos É maior Qual que deu mais graus aqui Amor? O terceiro 17 graus Que é 1.036 Minutos É o símbolo de maior É o símbolo de maior É bom botar Porque você consegue Enxergar Que é maior Que tem, né? Depois do segundo É o 4 graus Não é isso? 4 graus 9 minutos 32 segundos Aí o terceiro É o último, né? 2 graus 55 minutos Que são 175 minutos Certo? Depois vem o primeirão lá 2 graus 10 minutos 47 segundos Meu Deus Depois vem o quinto Qual é o quinto? É o último Que sobrou, né? 22,40 É 1.360 Segundos 5 5 5 5 Só para não perder o costume Só para não perder o costume Segundos Esse último aqui Segundos Segundos É o mais menor De pequeno De todos Vamos lá Assinale com X as medidas que não correspondem ao número exato. É só dividir por 60 para saber qual era. Eu acho que sim, né? Estão vendo? Vocês não vão contar para ninguém. Vocês são meus amiguinhos? Vamos lá. 75, 600 dividido por 60 não, por 3.600. Espera aí, espera aí. Ele está em segundo, né? Olha lá, deu exato. Ele pede para a gente marcar as que não dão exato, não é isso? Então, a primeira não vou marcar. Desculpa aí, irmão. Beleza? Então, a primeira dá exato. Segunda, 960. Está em minuto, então, tem que dividir por 60. Deu exato. Também não vou marcar. 13.160 segundos para grau, tem que dividir por 3.600. Então, não vai dar exato. Então, assim, eu vou marcar. Palma, palma, não preenco de cânico. 50.700. Não teve infância, nunca vi um chave na vida. Segunda, divide por 3.600. Também não dá exato. Ele é mais velho que você. Ele é mais velho que você. Que duro. Ele até morreu. Não. Ele é mais velho que você. Ele é mais velho que você. Vamos. Vamos assinar a ceia dele. Não, não vou fazer conta, não. Já fiz. Professor, o senhor pode votar pra mim, por favor Não, não, não Professor, o senhor pode votar pra mim Fala Chega o que, pra onde, quando e por quê? Você pode votar pra mim, por favor Essa aí? Ah, sim, sim Coloca essa máscara, vou mandar você embora pra cá Tá vindo pra dormir, tirar a máscara? Então vai, vai fazer uma falta danada pra mim Então vá Mas tem que falar antes de sair de casa Não é na hora que chega aqui, não Ó, uma dormindo, a outra babando Mãe Acabou, Breno? Calma, eu tô acabando Cega Ah, é mó bafão, vai lá escobar o dente Vamos lá, posso descer, gente? Se não, agora é passar pra outra parte Pode ir, por favor Mariana, não entra na onda não, Mariana Por favor, toda vez que alguém dorme, você quer dormir também? Também tô achando Boa, Bia, boa, Bia Calcule a medida dos ângulos indicados Também está na prova, tá? Também está na prova Observar a figura Estão vendo a figura? Esse ângulo ao todo tem 180 graus, certo? Se a metade da esquerda já tem 90 Então sobra 90 pra outra metade Então eu posso montar uma equação pra encontrar o valor de x 3x mais 2x Tem que dar 90 graus Todo mundo consegue entender? E quando eu somo esse ângulo 3x do x Tem que dar 90? Beleza Então vai ficar 5x igual a 90 x é igual a 90 Dividido por 5 x é igual a 18 graus Tranquilo? Tranquilo? Tô calmo, tô calmo, tô calmo Ó, de baixo Não temos como afirmar a medida de cada um deles Então eu vou ter que somar tudo Então ó, y mais Aí a outra é 4y Sobre 9 Mais 5y Sobre 9 A soma dos três Tem que dar 180 graus O que que tá havendo? Jesus, olha só Preste atenção Quando eu somo 4y Traz atenção aqui 4y sobre 9 Com 5y sobre 9 Vai dar 9y sobre 9 Certo? 9 sobre 9 1 Então vai dar simplesmente y Isso aqui vai dar y Y Beleza? Clica fora Clica fora Clica fora Então essa E o retângulozinho vai dar y Beleza? Então vai ficar y mais y Igual a 180 graus 2y igual a 180 Y igual a 180 Y igual a 180 Sobre 2 Y igual a 90 graus Caraca Caraca Posso descer? Não Não Ai, vai ser fazendo Não tá fazendo nada, né? Vou dar uma moral depois Vou deixar Vamos lá 4y mais 4y mais 2y mais 5 graus A soma disso tudo tem que dar 180 graus Vamos somar todos os z's 1 com 4 5 com mais 2 7z E do outro lado 180 graus Menos o 5 que foi pra lá 7z igual a 175 graus C vai ser igual a 175 Dividido por 7 140 dá 20 Com mais 35 Dá mais 5 25 Certo? Ser igual a 25 graus Olha lá Ela tava gritando Pra irmã acordar Olha lá Cadê o álcool? Tô da cárcel, né? Não Relaxa Não 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 Olha aí Sabendo que a soma das medidas dos ângulos e destaques na imagem é igual a 186 graus 45 minutos Calcule o valor de x E em seguida Determine a medida dos ângulos indicados a seguir Então primeiro eu tenho que calcular x Inferno, hein? Aham Eu quero chorar Agora chorar Nossa Caraca Que inferno Maneiro Olha só Eu vou fazer Mas não vou simplificar as medidas por enquanto, tá? Eu tenho que somar todos esses ângulos E essa soma tem que dar essa bosta aqui, ó 186 graus 45 minutos Vamos lá Primeiro ângulo 31 Pra não confundir 52 48 Mais Segundo ângulo x mais 17 É 0,1 isso? Vou botar um só e 0,1 na cadeia Não, tem que fazer o cálculo Para de preguiça Ele faz nada da vida Mais x que é o terceiro grau Aí o quarto grau 76 graus 22 minutos 48 segundos menos x Essa é a medida do quarto ângulo E o quinto 2x menos 2 graus 12 minutos 36 segundos Isso aqui tudo tem que dar aquela medida 186 graus Não é isso? 45 minutos Vamos lá O todo nós temos 1 2x menos x x Certo? x mais x menos x Só o x Dá x Pode dar x Dá 2x Tirou 1 Fica x Mais Aí eu vou somar tudo agora Vou somar só os graus Vou botar aqui Só os minutos Vou botar aqui Só os segundos também Então, ó 31 com 17 48 48 com 76 124 124 Não, que 2 Ah, tem um 2x aqui, gente Eu acho que esse dele Pera aí Vou voltar lá Então, ó 48 124 Mais 2 126, né? Não, é menos 2 122 O grau deu 122 Só que aqui tem mais 2x, tá, pessoal? Vamos fazer 3x, ó 1 2 Volta para 1 E acrescenta mais 2 3 Então, aqui Então, aqui 122 graus Vamos para os minutos Chega para cá Com a colheita Otabajara Primeiro é 52 52 Mais, aí, aí 1 do segundo Mais, aí, 1 do segundo Mais 22 do terceiro E o último é menos 12, né? E a 3 E a 3 Segundo 48 do primeiro Mais 24 do segundo Mais 48 do terceiro E menos 36 do quarto 84 Sem simplificações por enquanto É igual a 186 45 Está merolhando Está merolhando Não está? Não Gostei da observação, né? Do nada Não Baneiro, legal Aqui, pessoal Já vou destrinchar essa parada Ó 3x Presta atenção Igual Nesse 186 Eu já vou logo emprestar Um lá para o segundo, tá? Então, vai ficar 186 graus Presta atenção 44 minutos E 60 segundos Certo? Já emprestei Um minuto para o segundo Tirei um minuto Botei mais 60 segundos Ok? Até aí? Aí, eu vou ter que diminuir Nessa medida aqui Que eu já vou simplificando Beleza? 84 Vai tirar 60 Vão sobrar 24 segundos Só Lá no final Aí, eu vou ter que acrescentar Mais um minuto Vai para 64 Certo? Minuto para 63 Ó Vai para 64 Quando eu tirar 60 Vão sobrar Só 4 Certo? Certo? Aí, agora eu vou para o grau Que ganhou mais um 123 123 1, 2, 3 1, 2, 3 Fica quieto Deixa o professor outra vez 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos lá E agora Que posso eu da vida Sem você Vamos lá Agora dá para diminuir todos eles Ó 186 menos 23 Dá 63 Isso 44 menos 4 40 60 menos 24 36 Isso aqui tudo vai ser Dividido Por 3 Porque o 3 Porque o 3 está lá Do outro lado Acabou, né? Não Não, não Não pense que acabou E tem a pior parte Que achar a medida dos ângulos Que está aqui em cima A B sem ideia Então eu vou fazer Acabou E aí para o 20 63 dividido por 3 21 40 dividido por 3 Dá 13 E sobra 1 Esse 1 Vira 60 E soma com 36 Vai para 96 Aí 96 Dividido por 3 Dá 32 Achei o X Sou sinistra Sou sinistra Sou sinistra O professor É sinistra Mas tu tá me alvado hoje Eu também do negócio Não faz O cabelo aqui me incomodou Davi, você é estranho A, O, B Vamos lá Vamos com o rascunho aqui Rascunho aqui A, O, B Ó P, atenção Please 2X Quanto mede 2X? Vamos lá 2X 42 26 64 Tá não? Tadinho Aí menos 2 Né? 12 36 É só diminuir Botar aqui o valor do álbum 42 Cira 2, 40 42 Tirou 2 40 26 Tirou 12 14 64 Tirou 36 28 A, O, B B, A, C B, A, C É o que a gente tem do X Qual é o X mesmo? Não, é 76 Como é isso? Menos o X Menos o X Aí aqui a gente vai botar os resultados 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 76 menos 21 55 22 Menos 13 9 48 Menos 32 16 Minha idade T, O, E Gente, ele só pega o difícil, né? O espaço ele deixou, ele fez O difícil ele deixou pra gente Vamos lá Aqui é 21 13, né? Muita hora dessa calma 21 Ele veio num lote, já sei, já passamos por isso E aí, cadê a parada? Oi, eu sou a Iônica Igual o Dragon Ball, já viu? Oi, eu sou a Iônica Oi, eu sou a Iônica Já tá vendo No último episódio Eu derrotei o Madibu Cadê? Caraca 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 do médico? Então... Que loucura isso. Vamos lá. 21 graus. Calma, gente. Muita paciência. Paciência cirúrgica. 13 minutos. 32 segundos. Mais X. Mais 17. Calma aí, pessoal. Mais 17. 1. 24. Criaturinhas interessantes da 71. Vamos lá. Olha aqui. Cadê a parada, gente? Pelo amor de Deus. Ai, senhor. Vocês têm, gente? Eu não tenho, não. Eu tenho. Caraca, o braço de ti está amarrado. Tô com vontade de agredir fisicamente ali. Vamos lá. Aí vamos somar. 21 com 17. 38. 14. 24. 24. Obrigado. Descansa meu cérebro um pouco. É, O, F. Caraca, olha o último. Tá vendo? Meu Deus. Oi, eu sou o Iônica. Vamos lá. É, O, F. Ah, O, F. O, F já está aqui. Vamos nem calcular, pô. Tem nem X ali no E, O, F. Pô. 31 graus, 52 minutos. Já está ali, 48 segundos. Já está lá. A Iônica deu mole, hein? A Iônica vacilou. Valeu, Iônica. E o último, a gente pode somar todo mundo, né? Que inferno, hein? Vamos lá. É, A, O, B, eu sei. Sei. P, O, C, eu sei. Sei. C, O, D, é X. Caraca, eu vou botar um embaixo do outro aqui, que eu vou somar tudo. Se dane. Vamos lá. A, O, B. 40. 14. Então, foi eu não. Foi, seu irmão. É, P, O, C. 55. 55. 55. Quem é que está saindo, C? Eu vou botar um físico, né? Palma, palma, não preenamos tânico. Aí tem o X, que é COD. Vamos lá, COD. 21. 13. Tem que levar T, O, E. Está aqui. 38. Já vai fazendo a conta aí, Davi. Vamos embora, me ajuda com a conta. Vamos lá. 38, 14. 56. 56. 56. Agora o E, O, F. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Sinto que estou pirando. Aí, isso aqui a gente tem que somar tudo. Vamos lá. Só os segundos? 28, 16, 32, 56, 48. 180, que equivale a mais 3 minutos. Não vou nem botar o resultado do segundo. Porque 180 são 3 minutos certinho. Então, já sabe que no final do minuto tem que botar mais 3. Beleza? Mais 3. Guarda aí. Segura o 3. Segura o 3. Segura o 3. Agora, os minutos. 14, 9, 13, 14, 52. Mais 3. 105. Tirou 60. Sobra 45. Já sabe que no grau vai segurar mais 1. Já isso aqui já é devolvido. Segura 1. Então, 45. E acrescenta mais 1 no grau. Calma, coração. Você vai me confundir. 45 minutos. E já sabe que tem que acrescentar mais 1 no grau. Beleza. Vamos para o grau. Grau 40. 55. Não. 21. 38. 31. Mais 1. 186. Gente, que burrice que eu fiz, gente. Que burrice que eu fiz, gente. Gente, AOD. Não é AOD, gente. Eu sou meio coisa demais. Ah, não. O ouvido. O que ouve é o ouvido. Gostou, né? Gente, eu botei esse que não era para botar. E botei esse que não era para botar. Era só esses três aqui. A do A até o B. Porque 186, 45 já está aqui, ó. Esse dedo é bonitinho, ainda pode. E a parada. Ah, não. Isso aqui não é o Word. Não tem um desfazer nisso aqui? Não. Não aparece? Não. Olha que legal. Essa música é mundana, tá? Você não pode tentar, não. Vou ler. Olha. Você é da Pitty. Não desista, não desista. Sou brasileiro. Nunca. Vamos lá. É esquisito. É esquisito, vamos. 40 graus. Não, não desista. 40. 14. 28. Não, questão de honra. Não vou. Tá doido? Ó, PUC está aqui. 55. 55. 25 o quê? 9. 16. 16. Isso aí. E o último é o X, que é o COD. X mede 21, né? 13. É isso? 42. 32. Ai, tá preso. 44, cara. 32. 32. 32. 36, cara. 32. 32. Ah, você está somando. Tá, 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 tá. Ah, tá, 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 tá. 76. Tira 60, sobra 16, segura um aí, Zabela. Sobrou 16 aqui. Deixa eu botar logo um minuto aqui. 16. Segundo, perdão. Agora o minuto. 14, 23, com 13, 36. Com mais um, 37. E os graus, 40, 95, com 21. 116? 116. Acabou. Graças a Deus. Acabou. Eu não precisei matar ninguém, viu? Acabou, acabemos? E isso aí, repetei. Perretei. Deve estar dormindo. Deixa ele. Vamos para 193, 194 agora, né? Não, eu não posso ir. Estou passando agora. Não. Vamos lá, 193, 194 para a aula. Vamos, gente. Até agora, vocês não fizeram nada. Só copiaram a resposta no dever que eu andava para casa. Para de caô. Marianne, Marianne. Para frente. Vamos lá, 193, 194. Pelo amor de Deus, hein? Toda vida. Você é o menino gemidão agora? Não, não, não. Isso aqui não é uma surquem. Eu sou a surquem. Você não tem noção de como está sendo a minha semana, porque não acabou ainda. Você não tem noção de como está sendo a minha semana, porque não acabou ainda. Eu não consigo colocar o cartaz. Eu não consigo colocar o cartaz. Pessoal. Oi. Pode voltar lá na página? Pode o quê? Voltar na última página. Toda? A partir daqui ou só lá embaixo? Lá embaixo. Ela para mostrar seu irmão dormindo. Vamos embora. Está bom? A gente está acabando de cá. Depois são 26. Está bom. Tem que ir para cá, sim. Eu não quero ir para cá. Estou tudo para cá, Bairro. Alexandre, dormindo. Ana Beatriz. Ana Carolina. Está em casa, não é? A presença está em fogo. Mente está fora. Duarte. Breno Santana. Breno Lima. Boa noite. Boa noite. Caio. Caio está aí? Eu estou. Davi, Felipe. Professor. Professor. Já botei sua presença, Carol. Espera aí. Gabi. Sofana. Gustavo. Isaac. Presente. João Anen. João Anen. Presente. Você está botando Santana? Sim. João Pedro. Melhor aluno. Josias. Rihanna. Júlia. Elane. Maria Eduarda. Dormindo. Maria Luísa. Maria Fernanda, não. Maria Luísa. Maria Luísa está aí, tá? Maria Raíssa está aqui. Mariana está infelizmente também. Matheus Felipe. Miguel. Levou falta, porque entrou oito e pouco não respondeu. João Anen. Ah, acordou, né? São Paulo. Milena. Nátaly. Pedro, dormindo. Dormindo. Richard. Presente. Sofia. Sofia. Sofia dormiu também. Tiago. Yasmin. Marilene. 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 Caraca, estou aqui a tala toda. Mentira. É sério, pô. Marilene. Marilene. Sente-se, por gentileza. Boa, tio. Boa, tio. Boa, Richard. Está sentindo falta de eu e de João Pedro? Graças a Deus, não. Graças? Nossa. Vai, pessoal, quando for dormir, vai estar triste, porque eu... Só de você, então. Está falando que o mês, quer dizer. Pessoal, quando você for dormir, você vai pensar assim. Caraca, porque Richard não foi longe. Né, mano? Aí foi você, assim. Tô com saudade. Tô com saudade da minha mão. Aí foi aí, assim. Só de você, Gatinho. Acorda, Gatinho. Cara, tudo assim. Eu faço até saudade muito. Tô com saudade de mim. Passa a mão no olho, não, cara. Não, não. O que está acontecendo? Não está dormindo de noite, não, cara? Regóis, irmã babona lá atrás? Ei, ei. Vem pra cá, pro seu lugar. Vem. O que é isso aí, Gatinho? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Quem está me chamando aí? Levantando a mão. Está brincando que Breno Lima está fazendo... Está brincando com sombra na mão. É isso mesmo? Olha lá, mãozinha. Está vendo a sombra? Está brincando com a sombra lá. Olha lá. Olha lá. É a ave, né? Olha lá. Cadê, Bago? Cadê, Breno? Faz uma gargota? Já. Faz um uniforme. Faz um bando aí. Está bomzinho. Faz aqui. Faz aqui. Valeu, que ele é braço. Você só dorme e vai ao banheiro na sala, né? Vai ao banheiro, pode ir ao banheiro. Não, para falar do que... Tá, babando. Babando. Não, me dorme. Me mostra a correção, então, lá. Toda. Toda. Quer pé? Se liga, tapa esse nariz. Bora. Eu já juro, dá um palma, beber água. Certo, tá, 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 tá. Ela não me dorme. Bora, Alfonçuda. Fala. Batatinha fritão, dois, três. Eu vou botar se vai, Breno. Eu não te escutar, não. Nem lembro, na verdade. Nós que chegamos lá, eu não tenho, velho. Ah, falei não? Normal, para você que você abre a boca, eu já falo, não. Não, a vida nem escuta o que quer. Bia, não pode sentar, não. Dá um espaço aí, irmão. Sim, sim. Sem contar que Yasmin é chatinha dessa, Davi, também. Ah, oi, oi. Não, não, não. Eu vou botar esse nóis, aí Yasmin é legal. Concordo, professor, concordo. Vamos lá, gente, vamos fazer. O 9-3 e o 9-4. Bora, duas. O 9-3 e o 9-4. Pedro, você corrigir aqui. Eu sou muito bonita. Não. Eu sou muito bonita. Eu sou muito bonita. Ai! Gente, eu tô de coro. Ai, cara. Eu sou muito bonita. Ai, cara. Ai, cara. Obrigada. 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 Caraca, a Isabela fala muito. Obrigada. 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 É a batizinha. É a batizinha. É a batizinha. É a batizinha. A batizinha, não bota a marca. E agora? A aula acabou. Primeiro de a batizinha. O professor Júlio está na nossa sala. Nossa, é a batizinha. Ele não é real? Ele não é real? Vamos fazer padernos. Vamos fazer a batizinha. Fora! A gente é azul. Isso! Olha o pau quebrado. A gente está aqui. 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 Caraca, Isabela fala muito, cara. Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! Não! Queiroz! Vamos, cara! Vamos, cara! Vamos, cara! É sobre isso. Tá tudo bem. Cringe. Muito cringe. É sobre isso. Não. Muito cringe, gente. Muito cringe. Muito cringe. Cringe, cringe. Não, Pedro. Por que você não pode pular o muro? É muito alto. O que é que tem? Bota uma urufada. Nossa! Vai fazer muita diferença, cara! Ué! Se você cair, vai... Não vai se machucar. Não é que... É muito alto. Não dá para pular. Bota uma escada. Nossa! Onde que eu vou achar uma escada? Nossa! Não tem uma escada. Tem, mas... Não tem diferença. E como você perdeu uma bola? Eu tava ajudando o futebol e eu chutei muito alto. Ah. Você é muito ruim, cara. Você é muito ruim. E a bola já tinha caído uma vez na casa da vizinha. Ela devolveu. Dessa vez ela vai estourar. Acho que não. Vai que... Porque ela vai se estourar, eu acho que ela vai ter que comprar outra, né? Não vai, não. Tá na casa dela. Cala a boca, João Pia! Cala a boca, Isabela. Cala a boca, Isabela. Cala a boca, Isabela. Caraca, eu acho que Isabela me ama, né? É possível, cara. Sim. Eita. Eu não vou presenciar ela pra falar. Ué, tem um pessoal online? Se liga, hein? O pessoal presencial me ama. Sou o melhor aluno. É, sim. João Pedro, você é o melhor de todos, pô. Confia. Eu, Richard e Miguel somos os melhores alunos. É. Os mais obedientes. Exatamente. Não, na sala eu sou um santo. O quadro, mano? Muito santo, cara. Gente, dá um tempo, por favor, vocês de casa aí. Só no recreio. O que é que eu vou colocar vocês da aula? O que é isso, tio? O microfone ligado, a caixa de som ligada, só dá vocês falando. O que é isso, pessoal? Tem muita gente falando aí, só dá a gente. A gente, ó. Enfim. Para, João Pedro. 193 e 194. 193 e 194. 193 e 194. Ai, meu Deus, levanta a música aqui. 193 e 194. 193 e 194. Ai, Jesus. Ai, Jesus. ah, tá. E a gente tá lá. Não. Não tem, mas eu não acho que não. É, eu tenho. Eu tenho, mas é o que, agressivo, ele? daqui a pouco ela quer beber água para lá e pede outro ponto não Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. 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 Entendi, muito braba. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. Já até terminei, na verdade. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. O quê? Professor. Não, pela posição dos ângulos dá para fazer. 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 Sim. E aí, Barçã. Oi, oi. Leandro, você pode ser desagradável. A gente fala com você e você... Achei, é... Agora, se eu substituir lá no 4K mais 3, vai ser o mesmo valor do A. Quanto você achou o K? 15. Aí você vai jogar o 15 no lugar do K. Nessa aqui. 4 vezes 15 mais 3. É o valor do A. Entendeu? Você só aposta pelo vértice? Relâmpago magrinho. Oi, Tio. Oi, repita, por gentileza. É? Tio. Tio. Calma aí, alguém me fez uma pergunta aqui que eu não consegui pedir para repetir, não estou escutando. Foi, Richard? Não. Foi, Breno? Fala. Isso. É oposto pelo vértice ao ângulo A, tem a mesma medida. se você substituir, você vai achar a medida de A. Aleluia. Obrigado. 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 E ontem ela fundou um prédio. Ela? Ela que mandou. Chorei doido. O personagem que eu gosto vai morrer. É o protagonista, Isabel. O meu coração serve muito muito triste, né Isabel? Gente, vocês estão viajando. O que vocês estão falando de mim aí? Olha só, vou parar a apresentação aqui. Só para eu ir ligando o negócio da Iônica aqui, tá? Vale, Joada. Tio, você gostou do meu cosplay de Naruto? Oi, tio. Tá quase. Tio, olha meu cosplay de Naruto na foto. Já vi do que Naruto? É, só eu ali. O que é isso, é o Cristo? É. Pessoal, eu comprei um BintV, olha. Já vi também. Meu BintV é muito bonito. Mentira, é do Google. Cala a boca, gente. Isabela comprou um crentinho. Isabela, meu crentinho. Léo. Meu pé. João Pedro, dá um tempo. João Pedro. Oi. Que bom. Quem? Obrigado.